E aí, galera, aqui fala o Speed, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e seguinte, galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o quarto capítulo de Bendy and the Ink Machine, isso mesmo, pra quem não sabe, eu já postei alguns vídeos de Bendy and the Ink Machine, na verdade foi uma live que eu fiz aqui no YouTube e eu deixei salva, então se você não assistiu os últimos capítulos, olha aqui no card e depois que assistir você volta nesse vídeo pra assistir de novo, beleza? Então, desde já, eu quero pedir pra vocês que se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que isso me ajuda muito, e também se vocês gostaram desses vídeos de Bendy and the Ink Machine, deixe seu like, que aí o YouTube vai ver que vocês gostam do vídeo e vai recomendar para outras pessoas, beleza? Então, seguinte, eu dei uma pausa de um mês ou dois desde o terceiro capítulo, agora que eu estou aqui no quarto, nós vamos tentar jogar até o final, então isso vai vir muito do apoio de vocês, eu quero o apoio de vocês pesado aqui nesse jogo, por causa que eu trago ele até o finalzinho, e também ouvi falar que tá vindo um novo jogo de Bendy, então, se vocês querem que eu grave o próximo jogo de Bendy, talvez quando saia ano que vem ou algo assim, deixe seu like e comenta aí, beleza? Eu não tenho a ajuda de vocês, igual eu tive nos últimos vídeos das lives, eu recebia muita dica da galera, então eu vou aqui jogar, dar minha cara tá, vou tentar jogar sozinho, vamos ver se eu consigo, velho, a partir do quarto capítulo, vamos lá, eu vou tentar ler pra vocês a legenda e bora que bora, galera! Olha, pelo que eu me lembro, estava no elevador, o elevador caiu, aí eu encontrei Alice Angel levando o Boris, agora nós estamos sozinhos, então vamos lá, vamos ver, né? Maravilhas Colossais, quarto capítulo, beleza, já estamos aqui, nós acabamos de cair deste elevador aqui, e agora o que nós fazemos, velho? Eu não faço a mínima ideia do que nós podemos fazer, quais são os objetivos? Objetivo, resgate o Boris, nós vamos tentar resgatar o Boris, galera, mas como que nós vamos fazer, sendo que nós não temos nada? Nadinha, mano, isso nós vamos ter que ver, velho, olha, eu tô andando aqui pelos lugares, ah, não tô com o Fiat não, velho, assim, ó, aqui é level S, eita, bicho, tá, ó, provavelmente pra cá já, é, pra cá tá, tá fechado, agora, pra que lado? Aqui, ó, tem duas portas, tem essa, tá trancada, e essa aqui, eita, bicho, olha o quarto como que tá, vamos lá, O que que é isso? Será que era o Bendy? Ou era impressão minha? Não sei, velho, só sei que eu tô com muito cagado de jogar esse jogo, velho Mano, jogar sozinho dá muito medo, galera Diferente de quando eu tava jogando com a galera do chat Vamos ver se nós conseguimos abrir essa porta daqui, velho Com certeza que tá faltando alguma coisa aqui Ah, tinha que vir aqui pra depois ir lá, mano, meu Deus do céu, velho Tá, deixa eu voltar pra lá e pegar o negócio Beleza Pegamos a alavanquinha Então vambora abrir, velho, vambora abrir Eita, bicho Que isso? Localize a passagem secreta Ok Aparentemente aqui é um carrosselzinho Onde tem algumas coisinhas aqui, velho Tá me dando um pouco de medo isso aqui, velho Mano Localize A passagem Secreta Ok Ó Eu não vou mentir pra vocês Eu já Passei por esse mapa aqui no Minecraft Mas vamos escutar esse áudio aqui Eles me disseram Que se eu era perfeita para o papel Absolutamente perfeita Agora Joey Fica por aí falando coisas Falando coisas A porta fechada Eu sempre sei Agora Ele quer me encontrar de novo amanhã Diz que tem uma oportunidade pra mim Vou ouvir o que ele tem a dizer Mas se aquele Falar mansa Acha que pode enganar um anjo E se safar Ah Ele está muito errado Alice Ah Ela não gosta de mentirosos Meu amigo Ok Ok Vamos ver, né É da Alice Angel, velho Vamos tentar procurar a passagem secreta Ah, é aqui, né Particular Era pra ser aqui, não? Ah, tá aqui Olha, eu não tinha visto Então é assim que funciona Ah, tá Entendi, entendi, entendi Agora eu vou precisar, né Os livros, né, velho Ai Meu amigo Que isso Que susto, cara Cadê os bichos? Ih, rapaz Lascou Olha Deve ter algum livro pra cá, cara Fechou a porta Vixe Falta um Aqui Ufa Beleza Eu acho que agora É só abrir a porta, né Ih, rapaz Entre Na Escuridão Cara Olha só isso Mano Ok Eu não tenho nenhuma ferramenta, velho Isso que é o ruim O mais O pior é que eu não tenho nenhuma ferramenta pra me defender, cara Nenhuma E tem uns panfletinhos de band por aqui Meu amigo Tô muito ferrado, cara Tô muito ferrado mesmo Eu posso atravessar aqui se eu encontrar uma maneira de consertar isso Beleza Vou ter que consertar isso aqui, velho Ok Então Qual era o objetivo? Conserte a ponte Ok Mas o que que tem aqui? Pra me consertar a ponte Rapaz Eu tô com medo de ficar virando essas esquininhas Que, mano Eu literalmente tô com um cagaço Aqui tem umas velas, umas tintas Eu, hein Deus Tá Ó Vai Ih, rapaz Vou ficar é longe Eita Eu vou ficar longe daquele bicho, não é não? O que que eu vou fazer? Entendi, entendi, entendi Então eu vou pegar essas coisas do bicho E colocar Aonde? Aqui E eu, hein Ah, então eu entendi Eu vou ter que ir pegando meio que se fosse a tinta desses bichos E usando, velho Eu acho que é isso, né É isso aí mesmo Ó Aí o bicho aparece Pega o negócio dele E vaso Coloca ali E ativo Nossa Nossa, isso aqui vai ser uma eternidade, cara Eu nem sei o que mudou Será que se eu colocar bastante ele gira mais? Eu vou ver agora Eu vou ver agora se ele Se eu girar bastante ele Não 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 gira mais Mano, eu vou ter que ir fazendo Indo e voltando, indo e voltando Vou ter que fazer umas 10 viagens disso, velho Ativa Cara, o que que é isso, velho? Que fica aí Rodando Eu não faço a mínima ideia do que tá se mexendo, velho Eu pensei que a máquina fazia girar alguma coisa no cenário, velho Não é nada Cara Ah, tá Mano, eu tô aqui moscando meia hora, velho Eu, hein Eu não olho a máquina direito, cara Agora sim a máquina vai me dar uma engrenagem Tá Girou Ok Será que tem mais alguma outra coisa? Osso Cadeado Eu, hein Então vamos trazer o negócio pra cá O barquinho E vamos atravessar aquele negócio, velho Eu, hein Olha só isso É o breu lá embaixo É o breu, velho Tá, como que eu faço pra ativar de novo? Eu vou ter que ativar e pular dentro? Ok Ok, vamos entrar Mano Eu tô achando que vai dar muita merda Aqui no meio, velho Assim Só acho, né? Só acho nada Eu tenho certeza E agora, o que eu faço? Meu amigo Que susto, cara Que susto que eu fiquei, hein Quase deu merda ali, velho Quase deu merda Tá Então nós temos que abrir isso aqui E... E... Um corredor Olha isso aqui na frente Um corredor Uma porta lá no final Você acha que eu vou entrar nisso aqui, velho? Só vou entrar porque é do jogo, né? Tem que entrar Mas assim... Certei... Certei que ia dar muita merda, velho Que isso? Mano Que susto, cara Eita Abriu o negócio Eu vejo você lá Meu empregadinho Seu anjo está sempre assistindo O que é que te mantém em frente? É a emoção da caça? A sede pela sua liberdade? Ou talvez Você esteja apenas procurando Por um pequeno amigável lobo Ok É melhor se apressar Empregadinho Boris está tendo dificuldades Em se manter inteiro Meu amigo do céu Ferrou Deixa eu olhar um pouco mais pra cima, né? Beber uma sopa E continuar em frente Mano, eu tenho certeza Que isso aqui vai dar muita merda, velho Lá pra frente Nossa senhora Tô até vendo, mano Tô até vendo, velho Vai dar muita merda Muita merda mesmo, velho Mano Ih, rapaz Ele sempre me encontra Oh, não Ah, não Ah, não, velho Eita Quando eu vou pra casa Quando eu vou pra casa O bicho tava falando Será que aqui tem alguma coisa? Nada Mano, não tem nenhuma ferramentinha pra mim, cara Mano, como que eu vou sobreviver aqui, velho? Não tem nenhuma ferram... Rapaz Assim Não sei se eu tô muito confiado de passar por eles, não, velho Ok Eu, hein Lascou, mano Tô dentro de um túnel, cara Mano Eita, eles tão me olhando, velho Que medo Cara Eu tô cagado de medo, velho Ai Meu amor O bend, mano Que susto que eu levei, cara Mano Eu tô com um cagaço de virar essas curvinhas no duto, velho Já pensou se aparece o bicho bem na minha frente, velho? Com medo que eu ia levar Eita, bicho É tipo labirinto isso aqui, cara Eita Eita, pega Tadinho Tá Então é pra cá Meu amigo Cara, não sei... Eu já tô voltando da minha ideia atrás De parar de jogar isso aqui, velho Dá muito medo, cara Eu, hein É muito susto, velho Tipo, é um jogo de susto Não é jogo de medo Tá Achei alguma coisa aqui, velho É uma sala Ok Ok É uma sala E o que que tem aqui dentro, cara? Tá E tem uns barulhos estranhos vindo da sala Não tem como abrir aquele baú O que que é isso aqui, mano? Tá, tem uma alavanca, velho Vamos apertar essa alavanca Ok Aqui tem um negócio Vamos ver Por 40 anos Eu construí atrações Que desconcertam a imaginação Maravilhas colossais Como o mundo nunca viu Eu ganhei o meu legado com o suor Mas bem na frente de todos Investigadores de alto nível Magnatas De Wall Street Ou sempre sem Sem tato, Joe O Joe de Drew Me apresenta O grande Beto Piedmont Com o Bert Como se eu fosse Filho dele Você pode estar Me pagando melhor, Joe Mas você não é O meu dono Eu vou construir um parque maior Do que qualquer coisa Que você poderia Possivelmente conceder Mas antes que você Vá receber Qualquer cumprimento Senhor Drew Saiba Que esta grande conquista Pertencerá a mim E não a você Ok 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver O que tem de lá Para frente Meu Deus A porta está aberta Vamos ver Mano Tem isso aqui Essa cabina Aqui para trás Indica que o bendy Vai aparecer logo Logo Vou ter que voltar Correndo Estou até vendo Estou até vendo Estou até vendo Por que eu abandonei A lanterna Eu Podia Com a lanterna Está amarrado Bend Bend Hell Ok Estou no bendy Hell Tá O objetivo principal É resgate o Boris Mano Tá Vamos Vamos ver Esse aqui Esses caras Lá no armazém Podem jogar O dia todo Enquanto estou preso Aqui limpando A bagunça deles Eles ficavam Se trancando Para fora Do próprio Quarto dos fundos Aí eu falei Para eles Olha aqui Vocês não são espertos Está aqui uma ideia Por que não fazem Um macete Nesses jogos De um jeito Que abram portas Se você ganhar Vai ser divertido Para vocês E me salva E me salva A viagem De descer aqui Todo dia Eles gostaram Da ideia Como um macaco Gosta de banana Estou falando Se esses caras Não entendem Quem é o verdadeiro Gênio Eu estou fora daqui Ok 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 Vamos deixar ele lá Falando Então Eita Que isso Essa casa assombrada Parece seu único Ok Aguenta aí Boris Estou chegando Ok Ligue a casa assombrada Então A casa assombrada É isso aqui Eita rapaz Vish Ok 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 Ué Deixa eu ver Se eu consigo Diga-me Diga-me Está se divertindo Tenho certeza Que o Boris Não se importa De esperar Pelo resgate dele Eita rapaz Mano Por que Por que não dá certo Isso aqui Eu tenho que tentar Acertar esse joguinho Também né Olha isso aqui Mano Sobrou uma Que Consegui Opa Finalmente Finalmente Eita Bicho Abriu uma porta Finalmente Mas isso aqui Não me agrada Não tem não É E é um Posso Abrir agora Eita Pesquisa E projeto Parece que Terei companhia A frente Sem algum tipo De arma Não tenho chance Tenho que haver Um jeito De contorná-los Ah Entendi 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 Ok Eu vou ter que jogar Para esse canto E sair correndo Para o outro Velho Ai Cara Mano Vai ser impossível Vai ser impossível Vai ser impossível Fazer isso Olha Vou tacar para lá Corro 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 Corre 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 Ai Ótimo Beleza Cara Não é que não Não Cara Fiz tudo Errado Mano Fiz tudo Errado Eu fui Literalmente Para o lugar Errado Meu Deus Eles me viram Ferrou 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 Ah não Eles me viram Mas já vazaram Beleza Mano Por que A gangue Dos açougueiros Está aí Eu hein Agora ferrou Vou ter que morrer De qualquer jeito Eu perdi Todas as minhas latinhas Tem uma latinha ali Mas Só uma Não vai Não vai se funcionar Para nada Ó Tem umas outras ali Vou pegar Agora Vamos tentar Despistar eles Melhor Eu vou tentar Tacar mais perto As latinhas voltam Pelo menos isso Isso Vai para lá Vai para lá Que eu dei um olhé Para vocês Chora não Chora não Chora não Calma Tá Cheguei em um lugar aqui E aqui tem algum Mano Estou escutando Os açougueiros Será que eles estão Vindo para cá Ou não Ou é impressão minha Acho que é impressão minha Beleza Vamos ouvir O que tem O que tem A falar A única coisa que funciona Por aqui É a minha úlcera Metade dessas pessoas Não sabem a diferença Entre uma chave inglesa E um rolo compressor Bando de Bessis Passam o dia No almoxarifado Discutindo sobre Quem deveria fazer o que Ou jogando joguinhos idiotas Mesmo assim Não estou reclamando Eu passo a maior parte Do meu tempo sozinho Combina comigo A única coisa que me incomoda É aquele demônio mecânico No canto Bertrand Tem trabalhado nisso Já faz um mês Ele diz que isso Um dia vai sair andando E talvez até dance Tudo que isso faz agora Me arrepia Eu juro Que quando eu dou As costas Essa coisa se mexe Ok That's two Consegui despistar bastante eles, velho Nossa senhora, eu sou o maior despistador Da gangue dos açougueiros, velho É isso E aquela outra chave ali Ah, tá, é Eu preciso ativar aquela outra chave ali Passar correndo, né Ok Passamos, galera Agora, deixa eu pegar aqui mais latinha Tá Dibreiris É isso Agora voltamos pra cá E vamos ativar a próxima porta, velho Ok Porta 2 A porta 2 É... Aonde? Aquela ali já tava aberta Eu acho que é essa aqui a porta 2, né É essa aqui, ó Estoque atrativo Ok Ih, rapaz Me trancou aqui sozinho, velho Tô com medo Não vou mentir pra vocês Que eu tô cagando de medo, velho Meu amigo Tá Vamos ouvir Beto, o maior parque já construído Um centro de atrações Cada um mais grandioso que o anterior Faz meus olhos lacrimejarem só de pensar Mas então Mas então Ó Senhor Drew Por toda sua conversa sobre sonhos Você é verdadeiro arquiteto por trás de tantos pesadelos Eu construí este parque Era pra ser uma obra-prima Minha obra-prima Eita E agora você acha que pode me expulsar Me pisar E me esquecer? Não Este parque é meu Minha glória Você pode pensar que eu fui embora Mas Ainda estou aqui Eita, rapaz Ferrou O que eu faço aqui, velho? Ali, ali Nossa Tinha alguma coisa ali, velho Travou Corre, corre, corre Não tem nada que eu possa fazer Aqui Nossa, eu não tinha visto esse machado aqui, velho Tá Agora sim Quebra Bota pra quebrar, hein Bota pra quebrar, hein Carrosselzão Meu amigo Tá Deixa ele quebrar a próxima perna Aqui, ó Ok Aqui Será que tem que cortar dos dois lados? Tem que quebrar dos dois lados Uh Meu Deus, quase que eu morro, velho Tá Tá, peraí Vamos ver, vamos ver Ali Nossa Arranquei fora um braço Um braço já arranquei fora Ai Quase bate em mim Meu Deus Aqui Ai, corre, corre, corre Vai rodar a mão, rodar a mão, né Tá Temos que quebrar os outros braços dele, velho Dele Cara Ele não para de rodar isso aí, velho Ferrou Ferrou Tá Vai Aquele braço Eu não consigo atravessar Ferrou Beleza Eu atravessei pra esse lado Acho que agora fica mais fácil Deixa eu tentar correr Arranquei o braço dele Tá Falta um braço completo E metade de um braço Quase bate em mim Quase bate em mim Corre Tá Falta quebrar agora Um braço inteiro, velho Metade de um e metade de outro Ai, velho Nossa, foi lá do outro lado Eu não vou conseguir alcançar aquele lado, não Vou ter que esperar Vou ter que esperar, velho Vou ter que esperar Tá Aquele braço ali Ele tá completo Deixa eu quebrar Arranquei mais um braço Sobrou um Um único braço Uh Ali Quebra, 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 quebra Arranquei Meu amigo ferrou Ok Ok Parece que agora eu tenho machado Não, meu machado quebrou Eu não tenho machado Eu não tenho machado, não Cara, por que, velho Então, machado Só precisa de machado, cara E é três E é três Só falta mais um Ok Falta uma única porta Mais Ufa Ufa E vamos abrir a próxima A última porta, né Eu acho que é a porta quatro agora Que é a porta da manutenção, cara Não, a porta três, velho Que isso? Então, seguinte, galera Vamos fazer assim Quando eu for abrir a porta três Vai ser no próximo episódio Por causa que esse episódio Já está muito longo Para vocês assistirem Então, é o seguinte Se vocês quiserem Que eu posto o episódio amanhã Deixe bastante seu like E comente muito Comente bastante Que aí eu solto o episódio Já amanhã, beleza? Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Um grande abraço para vocês E eu fui! E aí Obrigado.